Aí tem um carro, dona Nossa, com várias caças de soco, uma música bem alta. E eu vi uma música bem alta, eles pararam o carro, tem que ficar prendendo. Aí tem um carro, deixa eu ver. Aí tem um colega, tem um colega meu, assim, era bem, mas o melhor, mas o melhor, mas o melhor.